Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo? Rafa Fiel por aqui, pra quem não me conhece, sou próprio de futebol e tô trazendo mais um conteúdo, né, dando continuidade à série de top 3 jogadores lendas por posição. Então já trouxe aí de goleiro, de zagueiro e o vídeo de hoje vai ser de laterais, rapaziada, beleza? Espero que vocês gostem, já vai deixando o like aí pra me ajudar na divulgação, se você é novo por aqui já se inscreva no canal e vamos pra vinheta e pro vídeo. E antes de começar o vídeo, vou mandar um abraço aí pro time de membros, então queria mandar um abraço aqui pro Bruninho, pro Otto e pro José Mário. Tamo juntão, valeu por apoiar o canal. Bom rapaziada, já estamos aqui, né, com o nosso top 3. O jogador aí que vai ficar na terceira colocação é o Cafu, vocês já estão olhando ele aí. A gente não tem muita opção de lateral, né, mas o Cafu, ele vai te entregar uma velocidade boa ali. Não das melhores para um lateral, na minha opinião, mas vai te entregar ali em uma velocidade razoável. Um passe e um controle de bola bom também, ó. Você vê que o passe dele aqui, tanto alto como o baixo, tá bom. Na parte aqui, ó, energia, que é a resistência, tá ótimo também, então não vai cansar ali nos jogos. Regular aqui na parte de força também. E a parte defensiva razoável, então ele é um lateral que vai te oferecer tanto na parte defensiva como na parte ali de transição, né, pro ataque. Mas ele não vai ser roubado ali, né, como se você pegasse ali talvez um alabá que tem uma velocidade absurda e uma força de marcação também absurda, né. Mas como aqui o foco do vídeo é dos lendas, então eu coloco aí o Cafu no top 3 aí de laterais de lenda, beleza galera? Agora vamos para o top 2. Bom galera, nosso top 2 é o Roberto Carlos, vocês já estão vendo ele aí. Ele sim é um lateral que eu gosto muito, eu acho ele top, top mesmo, por conta da velocidade dele, ó. É uma velocidade 90, uma aceleração 87. Ele tem um controle de bola também bom. O chute dele, pra você bater uma falta, é muito bom também, beleza? A força do chute aqui, ó, 93, também muito boa. A parte defensiva que não é boa, né, então ele vai sofrer ali pra marcar a rapaziada. Porém, a velocidade dele pode compensar. Então se você jogar com o Roberto Carlos na lateral esquerda e fechar ali mais 3 zagueiros, né, um zagueiro mais ali pela direita, né, eu acho que dá muito bom ali, beleza? Agora se você já tiver outro lateral direito que avance tanto, aí você já vai sofrer bastante pelas laterais. Mas, esse é nosso top 2, lateral bugado, né, ó, equilíbrio 85, resistência dele 85 também. Então é, é, é um lateral aí, pra mim, o top 2 do jogo. E vocês vão descobrir por que que ele não vai ser o top 1. Eu vou explicar aí, vamos pro top 1, galera. Galera, top 1, lateral, na minha opinião, no jogo, é o Maldini, rapaziada. Claro que aqui é uma opinião pessoal minha, vocês podem discordar, podem comentar aqui no vídeo também, o que vocês acham. Mas, na minha opinião, é esse brabo aqui. Eu vou explicar o porquê. É, ele já saiu lá na, é, no, no top 3 de zagueiros e agora eu coloco ele no top 1 aqui, né, de laterais. Por quê? A velocidade dele, pra mim, tá ok pra um cara que joga ali nas laterais. Lógico, vai vir muito cara, lógico, vai vir muito cara ali, veloz, pra cima dele, com, com a velocidade ali quase no máximo e aceleração também. Porém, é, com a, com os números dele defensivo, né, e por ele ser um jogador que tem um passe bom e um controle de bola bom também, ele vai te entregar muito ali naquela faixa do campo, né. Então, se você gosta de ter aquele lateral que vai ficar um pouco mais, você pode colocar um, um defensivo nele, ou você pode deixar ele mesmo de zagueiro naquela faixa do campo, que vai te ajudar muito. Então, galera, na minha opinião, ele é o, é o cara que naquela faixa do campo vai ser o cara mais roubado. Quem tiver ele aí e colocar ele, é, vai, vai se dar muito bem, né. Isso, na minha opinião, e falando apenas dos lendas, né, rapaziada. Essa série aqui é exclusiva dos lendas, eu não tô, é, comparando com os jogadores ali, é, por GP, os jogadores normais, beleza? Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, amanhã vai sair o vídeo de volante, beleza? E, é, já se inscreva no canal quem, quem, quem for novo por aqui, pra não perder nenhum conteúdo. Se você não deixou o like, já deixa o like aí pra me ajudar, né, se você gostou do vídeo. E é isso, tamo juntão. E, é, já se inscreva no canal.